Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hit, você acabei de perceber que a minha cama não está arrumada, mas hoje nós vamos falar sobre curiosidades sobre jogos. Nós temos mais um episódio da série que voltou triunfalmente semana passada e hoje nós vamos falar sobre Five Nights at Freddy's. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vamos lá então! Eu espero que vocês não tenham morrido com essa introdução, mas vamos lá então. Bom, Five Nights at Freddy's foi inspirado pelo jogo Chipper and Sons Company, um jogo do mesmo criador do Five Nights at Freddy's, onde você planta e corta árvores usando ursos que foi criticado pra caralho porque os personagens do jogo pareciam meio assustadores. Daí partiu a ideia de criar Five Nights at Freddy's usando o mesmo estilo para os ursos, que são realmente assustadores pra cacete. A segunda curiosidade de hoje fala sobre os sustos que o Scott Cawton, o desenvolvedor de Five Nights at Freddy's, teve durante o desenvolvimento do jogo. Ele falou que ele quase morreu de susto algumas vezes, seja por causa dos sonhos que ele teve com a Bonnie, seja por causa dos sustos que ele tomava enquanto ele fazia testes de programação na inteligência artificial do jogo, seja por causa dos sustos que ele tinha só testando o jogo mesmo. Mas, com esses sustos ele viu que o jogo ia ser realmente assustador pra caralho e que ia dar certo. Outra curiosidade sobre o desenvolvimento do jogo foi que ele tinha algumas características durante o desenvolvimento que foram cortadas na versão final. Uma delas era o fato de que você tinha várias vidas e podia tentar mais de uma vez a mesma fase. Isso foi removido e o bom e clássico game over acontece, depois que você morre uma vez. Além disso, as câmeras também eram posicionadas em lugares diferentes do cenário e mostravam inclusive o cone de visão delas. Mas o Scott provavelmente achou que isso tornaria a vida dos jogadores fácil demais e acabou removendo essa feature do jogo. Bom, imagina que já deva perder a graça, né? Por falar em perder, a Bonnie perdia a máscara e mostrava a cara no trailer do jogo original. Só que isso foi removido do jogo porque os animatronics não podem ficar sem roupas no local de trabalho. Para completar, vamos falar sobre os nomes dos personagens. Vocês já devem ter notado que Foxy, Bonnie e Chica são nomes de mulheres, certo? Mas dos três, apenas a Chica é mulher. Foxy e Bonnie são homens. Ou travecos. Ou, sei lá, animatronics com pirus. E nome de mulher. Enfim, isso tá ficando confuso. Vamos terminar o vídeo por aqui. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, deixem outras curiosidades aí. E até a próxima. Tchau, gente. Não deixem de acompanhar o nosso detonado de Batman Arkham Knight, que já tá rolando e tá no segundo episódio. Tchau. 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 Amém.